Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Hoje é sexta-feira, o Marquinho chegou quase agora do trabalho A gente foi lá na rua comprar alguma coisa pra janta Compramos batata, queijo, que o Marquinho quer fazer um racambole Invenção de Marquinho, aí compramos queijo Aí comprei também coentro e cheirovesque, a gente estava sem E comprei uma lata de milho também, então a janta vai ser purê Com esse racambole que o Marquinho vai fazer O Marquinho está aqui, está queimadinho, que ele foi pra praia Foi! Passou o dia na praia Nossa, tinha que ver como é que a onda estava E... Tava uma malé E gente, tá parecendo que tá de dia aqui dentro O Marquinho colocou as lâmpadas, quem viu o vídeo do ano novo Viu que o Marquinho fez um fio com lâmpadas e colocou lá fora E eu falei, Marquinho, coloca dentro de casa E ele colocou e ficou bem claro, porque estava muito ruim pra gravar pra vocês de noite Porque a cozinha e a sala ficavam muito escuro Porque como vocês sabem que aqui em casa não tem rebaixamento ainda Então fica muito escuro Vou mostrar pra vocês aí, não viaja do Marquinho Olha, gente, o tanto de lâmpada Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis lâmpadas pra poder ficar claro aqui E só tinha o que, amor? Só tinha duas, né? Duas aqui na cozinha e uma lá na sala Gente, olha a diferença Quem acompanhou os últimos vlogs da gente gravando de noite Viu que tava bem escuro E, gente, tá parecendo que tá de dia Tô amando Tá muito bom assim, Marquinho Imagina quando rebaixar A gente já rouba de pia assim quando rebaixar Porque quando fizer o rebaixamento a gente quer colocar bastante lâmpada Pra poder ficar bem claro toda a casa Pra quando a gente gravar de noite Não ter problema de ficar escuro Pra ficar uma imagem bonita pra vocês Então quando rebaixar ainda vai ficar melhor ainda E a gente tá ansioso pra rebaixar essa casa, né, Marquinho? Porque na gravação, quando eu vou editar o vídeo Chega a dar nervoso Que essa parte aqui assim Quando aparece fica tão feio Olha só, quando eu corto, ó Fica tão bonito É, então a gente vai começar aqui a fazer janta O Marquinho, mesmo trabalhando, gente Ele sempre me ajuda a fazer janta E, olha, o Kleber não sai do lado do pai dele Olha O Marquinho fica fora Aí ele fica assim, ó Atrás do Marquinho Quando o Marquinho chega o tempo inteiro O Marquinho comprou bacon também Ele vai mostrar aqui pra vocês Esse arrancão bole doido aí Que ele vai fazer Eu não sei nem como que faz Ele deve ter visto isso na rua E chegou em casa querendo fazer Né, Marcos Bruno? O Marcos Bruno estava até agora Soltando pipa Já está de noite Já são sete horas da noite Sete? Sete e trinta e cinco, ó Coloquei a pilha aqui no relógio, ó Sete e trinta e sete E de Marcos de dedo Sete e trinta e cinco O Marcos Bruno e o Miguel Estavam soltando pipa O Marquinho está ali descascando a batata Eu esqueci também de falar Que eu comprei um molho shoyu Estava na outra bolsa E eu nem vi Peguei agora A gente estava sem molho shoyu Estava sentindo uma falta Porque a gente tempera Carne, frango Tudo com molho shoyu E gente, aqui no Rio de Janeiro Está um caos a água A água está vindo com gosto horrível E o meu filtro Olha como que ele está Pingando Fica aqui Pingarinho As garrafas tudo aqui Para encher As garrafas tudo vazias E fica aqui uma hora Para poder encher um litro Para mim Botando aqui nas outras garrafas Ela vai pingando Pingando mesmo Está horrível E a água está com gosto de barro Horrível 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 Eu vi no jornal Que está todo o Rio de Janeiro assim Com a água com gosto ruim E eu estou aqui Separando o alho Aí estou tirando a casca Colocando ali Que o alho estava aqui Um monte de casquinha de alho Aí eu estou separando Aqui é limão ralado Aí eu estou separando o alho Para poder descascar Para ir fazendo o tempero Marquinhos fez aqui o tempero Marquinhos não, né? Eu, na verdade Marquinhos só está mexendo Fez aqui o tempero Minha carne moída Coloquei quente, cheiro verde Orégano, molho shoyu Sal e alho Aí o Marquinhos vai montar aqui no tabuleiro Vai mostrar para vocês Como ele faz aí Onde você viu isso, amor? Onde você viu? Isso aí, geralmente Já fez? Já Estou lembrada, não Está lembrada, Emily? Já fiz sim Eu já fiz até o redondo Você me quer recombolho? Estou lembrada, não Recombole é aquele negócio Que vende lá no mercado Que no meio tem recheio É, o recheio A batata já está ali, ó Cozinhando, ó Aí rapidinho fica pronto Marquinhos rolou aqui a carne Eu esqueci de mostrar para vocês Ele colocou o queijo dentro Aqui dentro tem queijo prato Mas pode ser queijo mussarela Que ele falou E ele fechou assim, ó Fechou com uma caminha E colocou o queijo E agora ele forrou aqui Com bacon Aí ele vai colocar Essa carne recheada Com queijo aqui dentro E vai colocar queijo Queijo não Bacon por cima também? Sim Então ele vai colocar Bacon por cima também Aí, ó Coloca bacon em cima Aí agora coloca no forno Aí vai colocar Do papel alumínio? Só um pouquinho Só para dar uma cozinhada Na carne tudo dentro E o óleo do bacon Ele vai penetrar na carne Nossa, Marquinhos é chefe Aí depois você vai tirar o papel Para deixar o beco dourar Agora eu estou aqui temperando o purê E eu coloquei margarina E eu não coloco leite Eu coloco creme de leite E coloco também coentro picadinho Aí depois que a manteiga derrete Eu coloco o creme de leite E depois eu coloco o coentro Fica muito gostoso Eu fazia o purê de batata Com o leite Mas só que A esposa do meu sogro Ela faz com creme de leite Aí eu comecei a fazer Com creme de leite também Fica bem mais gostoso Fica bem mais grossinho Aí agora eu vou mexer aqui Agora que eu misturei a manteiga Vou jogar o creme de leite também E aí mexe Deixa eu dar uma fervidinha E pronto Já coloquei o arroz também aqui para fazer Mas ele está quase bom Já está secando Aí eu vou esperar a sola e a carne do Marquinhos ficar pronta Ele já está até ali olhando Tirou o papel Agora eu vou deixar Lever com dourar E eu vou lavar aqui essas coisinhas Para não juntar Louço Para depois cada um lavar o prato E não ficar louça para amanhã A janta ficou pronta E olha gente O prato do Marquinhos Nossa, cheiroso Aí o arroz está ali O purê está aqui O feijão está ali esquentando Que a gente bota uma aguinha no feijão Coloca ele para esquentar E está ali esquentando Aí a gente só vai esperar O feijão terminar de esquentar Para a gente jantar E olha, ficou bonito E olha gente Como Ignora aqui o prato derretido Olha isso gente Olha Chega aqui Que está mais claro Olha por dentro E olha o vulcão Que está acontecendo aqui de queijo Marquinhos brilhou O queijo está descendo Ai, está dando água na boca Marquinhos Sério Delícia Chefe Marquinhos Então vamos jantar Agora a gente está jantando Estamos vendo aqui uma série Estamos vendo Teóquia em 10 Porque a gente já viu Teóquia em 10 Umas quatro vezes Mas a gente está vendo tudo de novo E dois ventiladores aqui na sala Só assim para refrescar E dá muito calor A Marquinhos está ali Jantando A Evelyn está aqui Meu pratinho está aqui Acabei de jantar E limpei aqui a cozinha Tudo limpinho Passei um paninho aqui no balcão E no fogão Aí eles lavaram o prato Cada um lava o seu prato Eu lavei as coisas da Da janta A panela de arroz As coisas que a gente usou Concha Essas coisas assim Estão escorrendo Que amanhã de manhã É só eu guardar E aqui embaixo está sem um paninho Porque eu tirei para lavar Esse aqui eu nem tirei Só tirei esse daqui Aí está essa Muvuca Essa bagunça Aí aparecendo Que é produto de limpeza Aí está tudo limpinho Para cá também está tudo limpinho Passei um paninho no forninho Que a gente usou Aí para cá está tudo organizado Daí eu comprei esse bolo de banana No mercado Aí eu deixei aqui Para a gente poder tomar café amanhã E esse bolo é maravilhoso Aí eu comprei pão Com um bolinho Aqui é pão que sobrou de tarde E pronto Está tudo organizadinho O Marquinho estava cochilando E levantou Porque ele escutou Que eu estava gravando Para não mostrar ele cochilando Acertei, não acertei? Não, Marquinha está cheio de som, tá? Já são 10h05 10h07, na verdade Já são 10h07 E agora a gente vai Para que é só vossa hora? Agora é que é isso Barrei na frente 10h da noite Pode parar Porque a gente vai ficar ali Não, não vai ficar lá fora Essa hora não Vai dormir Está doida? É eu, hein? Essa menina acha que Que 10h da noite É hora de ficar ali fora É, Brine Não inventa Que vocês não vão ficar ali fora Pode entrar Você vai fazer um piquenique Não, faz piquenique amanhã Acabou de jantar Vou fazer piquenique Ah, é só essas galas Piquenique sem comida Escolha um pós-estrela Ah, amanhã vocês fazem piquenique Agora a gente vai dormir Marquinha está caindo de sono Porque ele está acordado Desde 4h da manhã Eu acordei 6h da manhã hoje Então eu também estou com sono Aí eu e Marquinha vai trazer Nosso colchão Vai colocar aqui na sala Que a gente dorme aqui na sala Como vocês sabem A gente coloca o nosso colchão Aqui do lado do sofá E as crianças Vai organizar também As casas deles Para dormir Marquinha está indo Levar o Kleber lá fora Porque todo dia Antes de dormir Ele foi correndo Todo dia antes de dormir Marquinha leva lá fora Ou eu levo lá fora Para ele não fazer nem cocô Nem xixi dentro de casa Agora a gente vai dormir Marquinha já está até ali Deitado Chamei aqui o Marquinha Para a gente poder Finalizar esse vídeo E dar tchau para vocês Amor A gente mostrou aí A nossa rotina da noite Marquinha chegou do trabalho Cheio de sono Veio me ajudar Fazer a janta Aí agora a gente vai dormir Eu acho que vou tomar outro banho Não é tomar banho não Mas acho que vou tomar outro banho Porque a gente tomou banho Na hora que estava fazendo a janta Eu falei assim Não vou tomar outro banho Para poder economizar Porque a gente já tomou Mil banho hoje Mas não está dando gente Está muito calor Marquinha está dormindo em pé Tá já Você vai tomar outro banho? Não sei lá Vai ou não? Ou acha Meu Deus O Marquinha está acabado Com o sol Então a gente espera muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Não esquece de deixar o seu comentário Você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo novo Você que está chegando agora Aqui no canal Seja muito bem-vindo Vai lá no nosso Instagram Se inscreve lá Para nos acompanhar Estou dormindo Então é isso gente Tchau, tchau Beijão Fiquem com Deus Até amanhã Agora eu vou deixar o Marquinha dormir Tem que descansar Vou dormir não Não É não Eu já estava ali cochilando Tchau gente